Tem isso aqui só antiga, né? 1977 e aqui 1976. Olha lá, o logo da CPAD é verde e amarelo, é a cor da nossa bandeira brasileira. Olha que lindo, hein? E olha só que capas maravilhosas. Aqui é 75, aqui 74. Muito bem. Então nós temos aí lições bíblicas para adultos, julho a setembro de 1964. Olha só o versículo que tem aqui. Então eu vou abrir aqui, ó. Está se desfazendo toda essa lição, se acabando aí. A lição do terceiro trimestre, julho a setembro de 1964. Olha aí. Tem o antigo endereço da CPAD, Casa Publicadora Assemblada de Deus. E nós temos aí a data desta primeira lição, ó. 5 de julho de 1964. O título A Salvação, uma transformação maravilhosa. Que maravilha! E aqui a lição, como vocês estão vendo, é bastante antiga. Já li essa lição, uma lição maravilhosa. Essa lição foi a do meu pai, pastor Cirilo Alves Barbosa, que já está com Jesus. E é uma relíquia para mim, uma verdadeira relíquia.